Esse lugar era um lugar que tinha o tênis coat, tinha a piscina, tinha muitas coisas, porque nós brincavamos muito nesse lugar, tinha a bairro. Agora somos Morseco, votamos em Angola, não, vocês nos mataram, lutaram contra o vosso país, vá, votem na África do Sul. Venhamos aqui na África do Sul, não, vocês são inimigos, votem em Angola. Legenda Adriana Zanotto